Música Segura o coração Vai pegar fogo Música Segura o coração 1, 2, 3, 4, 5, 3, go Lobo de início, todo mundo já viu em algum álbum Todo mundo não Talvez você já tenha visto em algum álbum, em algum lugar Essa passagem você já viu Aquele que confia O que é isso, Sara? O que é confiar em Deus? É saber que significa É conhecer o poder que o ser Não, respira Que tristeza E não tem como estes não habitarem no esconderijo do Altíssimo Foi Davi quem falou isso Foi Davi Foi Davi quem falou Foi Davi não, isso não é Davi Fui fazer No dia seguinte peguei o resultado Levei o médico O médico colou de sorpresa Está aqui A tua dúvida está mais aqui É a sua dúvida Estou me dava mil sacos e me caí ao sueldo Eu já coi a los sacos e me arrastrava Que aí vim Que aí vim o caminhonero Se me deu até aí para... Pararam para uma hora Para que nos vieram o boca Positivo Eu não acreditei É o que? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo No esconderijo do Altíssimo No esconderijo do Altíssimo Acabamos às vezes nos concentrando Um beijo Um beijo E a paz do Senhor te guarde Tchau 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 Tchau